Olá amigos que acompanham o Panorama, estamos chegando com o quadro 1 lugar, e hoje o quadro 1 lugar só podia ser aqui né, é um lugar muito especial aqui em Lajeada, estamos no Parque do Imigrante, que na próxima semana vai ser já então mais uma edição da Expo Vale mais Contra o Móvel. Eu estou aqui com a porta de Lajeada, Soberanos, que vão se apresentar, elas que vão conduzir os visitantes que virão para cá nesse período da feira, e vou se apresentar para nós, as representantes, para os ouvintes, falar seu nome e também os atrativos que eu espero por vocês a partir da próxima semana. Olá Guria. Isso aí, olá pessoal, nós somos os Soberanos de São Vale com o Simóvel 2024, meu nome é Tainá Carvalho, sou da cidade de Santa Clara do Sul, e posso dizer que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Oi gente, é um prazer estar aqui hoje, podendo representar a nossa feira, que já começa na próxima semana. Então, eu sou a Cailane Barbieri, tenho 22 anos, represento a cidade de Lajeada, e sou a primeira princesa da Expo Vale mais Contra o Móvel 2024. Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui hoje nesse dia lindo de sol, acompanhando as montagens né, então semana que vem a gente já tem o início da nossa feira. Olá, eu vou começar me apresentando então, meu nome é Vanessa Luiz Péu, eu tenho 28 anos e sou da cidade de Estrela. Muito bem gurias, e o que é que a feira então vai oferecer nos eventos a partir da próxima semana? Então gente, já estamos aqui na montagem final dos estandes, já são mais de 400 na área. A gente vai contar então com a agricultura, a rodada de negócios, temos o nosso parque de diversão também, e muitas outras coisas que a gente espera por vocês aqui. Isso aí, além disso a gente vai ter a nossa Avenida do Turismo, que vai ser um espaço voltado pra mostrar as belezas do turismo da nossa região, tendo mais de 20 municípios de toda a região do Vale do Saquari, Vale do Rio Pardo e Santa Caúcha, e teremos alguns atrativos especiais, já que esse ano a gente comemora o bicentenário da imigração alemã e os 150 anos de imigração italiana. Então, falando um pouquinho mais sobre as atrações, a gente tem na abertura da feira, que é na quinta-feira que vem, Família Lima, durante a noite, no dia 9 a gente tem Cláudio e Vanessa, no dia 14 a gente tem Baitaca, e no dia 16 a gente tem a banda Chimarruto. Isso aí! Muito bem pessoal, então agora aquele convite especial, gurias, para que o pessoal vem, então, nas duas próximas semanas, a gente vai lá dar a dar, conferir as atuações da Expo Vale Mais. Vamos lá então, a gente já está aqui nos preparativos, e com certeza que é uma feira que tem tudo pra dar certo, tudo pra ser linda, né gurias? E a gente espera por todos vocês, de 7 a 10, em 3 a 17, aqui em Lajado, no Parque de Imigrantes, para que juntos possamos construir caminhos para o futuro. Obrigada! Muito bem, esse foi o quadro Um Lugar da Semana, agradecendo aqui o acompanhamento, sempre na produção da colega Carolina Leipzig, na próxima semana, retornamos aqui na programação da Rádio Independente. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus